Que Deus acompanhe cada um de vocês, enriqueça os lares com esse maravilhoso poder que Ele tem. E não esqueçam da gente, quando vocês voltarem para o Sul, nós somos do Sul. E não esqueçam da gente, quando vocês voltarem para o Sul. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo? Acalmas-me, pensa. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia! Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. O que é te? Acho. A vida. Xa. É uma estrella igual a Ti. A vida de Ti. Ao invés que eu… É passive.